Fala meus queridos players, estamos aqui para mais um Russell News e dessa vez eu trago uma novidade épicamente épica do Path of Titan. Na verdade são várias e várias novidades, vamos ter aqui gameplays, vamos ter também a física, uma amostra das animações e também status e menu, além, claro, de outras informações a mais para corroborar ainda mais esse vídeo. Beleza? Então sente-se na cadeira e bora lá! O Path of Titan, para quem não sabe, será um jogo voltado à sobrevivência e também à RPG. Aparentemente é o que os produtores falam, né? Claro que não é 100% que vai ser isso, a gente só tem algumas coisinhas a mais até no próprio site falando, mas aparentemente sim será um jogo de sobrevivência misturado com RPG, uma coisa nunca vista antes. A única coisa que eu me lembro assim agora, que pelo menos chegou perto do que seria um RPG misturado com dinossauros, é o próprio Dino Storm, que aliás ele é de graça, caso você quiser aí é só... vou deixar na descrição também para vocês, caso quiserem. Enfim, vamos ter algo totalmente inovador, pelo menos é o que os desenvolvedores prometem para a gente. Bom, temos então aí, mostrando ao fundo um pouco da gameplay, eles estão atacando uma árvore, também se atacando, olha que demais! A gente pode ver a física excelente, eu arrisco dizer que a física é até muito melhor que a do The Isle, vocês podem ver que quando ele dá a rabada ali, o estegossauro na árvore, ele meio que fica preso e solta, sério, tá muito real. Também a movimentação parada dos dinossauros está muito boa, dando aquela impressão mesmo de realista, como vemos até no The Isle, que aliás, quero já avisar que não tem como a gente não fazer comparações, porque os jogos são bastante semelhantes, em vários quesitos, aliás. Claro que o Path terá suas particularidades, assim como o The Isle, porém, quanto mecânica e gráfico, não tem como não comparar os dois de fato. Mas bom, voltando então para o Path of Titan, a gente pode ver aí, em relação ao The Isle, eles têm aquele movimento parado, que é quando eles estão sem você mexer no dinossauro, ele fica se movimentando ainda, uma coisa muito legal. Então a gente pode ver que já temos aí, já implantado, pelo menos no Path of Titan, nesses dinossauros aí que estão aparecendo para vocês, tanto o Ceratossauro, quanto o Alossauro, quanto o Estegossauro e o Estiracossauro. Então temos aí já essa animação para esses dinos, pelo menos. Claro que ainda falta muita coisa para ser melhorada, eles vão ainda implementar outras coisas, o mapa também que está aparecendo ao fundo está em constante desenvolvimento e melhorias, então ele não é 100% isso aí que vocês estão vendo. A gente também, além do gráfico e da movimentação parada, nós temos também os status. Vocês podem ver que vai estar aparecendo, além dos status, claro, ali em cima, vocês podem ver na marquinha vermelha, ainda não se sabe exatamente o que é o que, porque às vezes eles estão correndo e a barrinha não desce, e eu achava que aquela era da estamina, mas não se sabe ainda. Temos a barrinha vermelha, claro que provavelmente aquela sim é de vida, essa aí por enquanto é a única que a gente sabe. Vocês podem ver também a HUD e o menu aparecendo aí para vocês, tanto o menu que a gente clica ali, claro, para entrar no jogo, quanto aquele menu que a gente clica para procurar os servers, então já podemos ver várias modificações muito legais. Claro que novamente, batendo naquela tecla, eles vão melhorar, eles vão modificar, não é isso aí 100%, então vai ter outras atualizações, e também o jogo vai chegar aí lá por setembro, novembro, é lá para cima galera, dezembro, é nesses meses aí, não tem uma data certa ainda por enquanto. Claro que vamos também receber a demo, pelo menos todo mundo que faz parte do tester, vão receber uma key ali para jogar e testar o jogo para eles, por enquanto ainda estão entre eles. Eu também vou deixar um link aí para vocês acessarem a Twitch dos dois, que é da onde eu peguei essas gameplays, e também eles estão postando no Discord, então caso você queira entrar no Discord do Path of Titan, eu vou deixar também aí na descrição para vocês, ok? Uma coisa muito interessante que ocorreu há alguns tempos para cá, é que parece que a comunidade quer que alguns animais, que são NPCs na verdade, como por exemplo a tartaruga, o lagarto, eles estão tentando conversar com os desenvolvedores para esses dinossauros serem, dinossauros não né, animais, serem jogáveis também. Olha que legal, então a interação que a comunidade e os desenvolvedores tem é muito boa, sério. Então eu recomendo vocês aí, se tiver alguma dica, alguma ideia, qualquer coisa, vocês podem ir lá e deixar a sua ideiazinha, a sua sugestão para eles, que com certeza eles vão responder e atendê-los. Outro assunto muito interessante também, que vale retomar aqui para vocês, é que lembrando que quando, pelo menos, os estegossauros, quando lutarem contra outros dinossauros, eles vão acabar perdendo aquelas placas que tem ali atrás. Então eu só fico imaginando um dinossauro completamente pelado sem as placas. Imagina esse estegossauro sem placa, ia ficar bem engraçado né. Eu fico imaginando só se os estiracossauros vão perder os chifres também, e se é que vai crescer algum outro depois de um tempo. Eu não sei bem, eles ainda não deixaram muito explicado isso, como é que vai funcionar, mas aparentemente a gente vai ter marcas de batalha. Olha que da hora galera, sério, que da hora esse jogo. Esse jogo promete tudo, sem falar que também é para mobile aí, para quem não sabe. Eu já fiz vários vídeos falando aliás sobre ele, então eu também sugiro vocês a entrarem na playlist, vão até o Russell News, e lá tem alguns vídeos falando do Path of Titan. Eu sugiro vocês assistirem aqueles lá também. Agora uma coisa que provavelmente vai abrir a mente de todo mundo que está assistindo, vocês sabiam que a previsão do Path of Titan é para setembro até dezembro desse ano, 2019. E tem uma coisa muito legal que eles já mostraram agora há pouco faz, agora há umas semanas atrás na verdade, até publicaram no Discord mesmo. Pelo que parece, você vai conseguir jogar com as pessoas tanto do mobile quanto do computador, pelo menos do notebook como aparece. Sim, vamos ter aí multiplataformas jogando junto. Já tem isso, se eu não me engano, no Fortnite, tu consegue jogar do console para o computador, se eu não me engano, dá para fazer isso. Mas é uma coisa bem inusitada e muito legal, galera. Imagina você aí que não consegue, que não tem um computador, na verdade, muito bom, e quer jogar com algum amigo que está jogando no notebook, você consegue jogar através do celular. Saca só essa imagem que está aparecendo aí ao fundo para vocês, ela está mostrando bem o exato momento em que tem um cara jogando no celular e tem outro cara jogando no notebook. E eles estão na mesma partida, no mesmo lugar. Muito legal. Olha que da hora, então. Você já pode jogar aí com o seu amiguinho, caso você não tenha um computador muito potente. E eu até espero que, na verdade, nem precise do computador muito potente para rodar o Path of Titan, porque eu acho que vai ser bem mais leve que o The Isle. Eu não tenho certeza absoluta, mas aparentemente sim. Eles até mostraram uns testes de gráfico, tanto no baixo quanto no alto e no épico. Então, pelo que parece, vamos ter grande discrepância aí nos dois. Você vai conseguir jogar com um PC fraco, pelo menos, aparentemente, sim. Vamos esperar para ver aí. E eu espero, então, que vocês tenham gostado deste vídeo. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu tentei trazer todas as informações possíveis que a gente tem sobre o Path of Titan por enquanto. Claro que alguma outra coisa pode ter passado por mim despercebido, mas me desculpe aí. Então, deixa nos comentários até se você sabe de alguma. Vai ser muito bem-vindo. A gente vai poder discutir e conversar. Claro que de modo saudável. Deixa aí nos comentários se você acha também que o Path of Titan vai conseguir superar o The Isle, porque a gente está falando de dois jogos de dinossauros, de sobrevivência ainda por cima. Então, claro que eles vão acabar se tornando rivais aí no mercado. O Path of Titan, principalmente, ainda vai ter um bônus a mais aí nessa disputa, porque vai ser lançado para mobile também, coisa que o The Isle não tem. O The Isle é exclusivo para Steam, aliás, até. Podemos dizer assim, só para computador, no caso. Mas eu espero que você tenha gostado. Então, não esqueça aí de deixar o seu likezão, principalmente também ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E também entrar no Discord, que o Discord a gente tem o Theo aí, que ele faz as nossas tirinhas épicas. Ele pega o momento engraçado de um vídeo aí, qualquer aleatório, e faz uma tirinha sobre isso. E também você pode dar a sua sugestão de tirinha. Pode aparecer ali como créditos para você. Muito legal, né? Então acessa aí, que você vai ficar por dentro de tudo. E outro assunto que eu quero relatar para vocês é que nós temos agora, finalmente, depois de meses, o Seja Membro. Esse Seja Membro vai permitir que você consiga ganhar vários benefícios aqui no meu canal. Você também, além de poder participar de sorteios mensais, também irá receber o primeiro capítulo do meu livro de fantasia medieval, que eu estou escrevendo ainda, não está completamente pronto, mas todo mundo que for pagante aí vai poder, pelo menos, conseguir ler o primeiro capítulo. Eu vou deixar mostrando aí, pelo menos, a capa para vocês. Não está pronta, essa capa é só um esboço. Ela vai ficar pronta dentro de algumas semanas ainda. Mas já está aí para vocês pegarem o gostinho, tá bom? Caso vocês gostarem aí de anime. É bem legal, galera. Recomendo. Não só porque é meu, né? Mas recomendo mesmo assim. Vocês também irão receber emojis para usar nas minhas lives. Claro que também, à medida do tempo, eu vou aumentando os benefícios. Mas, por enquanto, vamos ficar apenas com esses aí. O valor é de R$7,99. Eu não posso mudar isso porque é um valor fixo do YouTube. Não tem como eu deixar mais barato, mas isso até que é um número aceitável. Lembrando também que, caso você for menor de idade, perguntar para os seus pais antes de tomar qualquer decisão. Tá bom? Leia com atenção aí. Ele irá ser um pagamento fixo. Então, você vai ter que ficar bem atento. Você também vai poder cancelar, caso quiser. Não pagar todos os meses. Você pode pagar só um também, dois. Mas quanto mais tempo você ficar comigo, né? Me ajudando, sendo fiel ao inscrito. Você vai, além de me ajudar, vai também ganhar outros benefícios mais para frente. Como, por exemplo, até a arte exclusiva. Que é daqui a três meses, quando for pagante direto. É bem legal, então. Claro que isso não significa que se você não conseguir me ajudar, você não é meu inscrito fiel. Você é meu inscrito fiel, galera. Mas isso aí é uma forma de me ajudar um pouquinho mais, sabe? De alguma outra maneira, caso você quiser. Então é isso. Muito obrigado a todos. A gente vai ficando por aqui. E o Russell News também. Até mais e tchau! Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho